Muitas preocupações apareceram no caminho da Acel, além da pandemia. Entre elas, a saída de um jogador, peça importante no grupo. O goleiro Luan acabou se transferindo para Portugal, mas a gente repôs essa peça. A gente achou que o goleiro é uma situação delicada. Por mais que a gente tenha outros três goleiros, a gente preferiu repor essa peça. A gente contratou o Hulk, que era um goleiro que também estava em Portugal. Passou pelo Pato, teve muito sucesso. Então, a gente optou por uma posição tão delicada, a gente não poderia deixar de repor. Então, foi a única baixa nossa. O restante do grupo se manteve. Temos um elenco bom. Temos alguns jogadores que não estão ao 100% ainda. Mas acredito que dá para a gente fazer bons jogos. Depois da dificuldade com os treinos, mas sem muitas opções, cada um se ajusta do jeito que dá. Academia, quadra e conforme o protocolo de segurança. Começou a trabalhar com grupo reduzido em junho. Eram quatro atletas, depois foram passando para cinco. Trabalhamos aproximadamente um mês com quatro, cinco atletas. E no mês de julho, como aconteceram os trabalhos sem que nada de errado aparecesse na parte do Covid. Então, o comitê liberou para a gente trabalhar o mês de julho com o grupo todo. A pandemia reduziu o campeonato. É aí que mora o perigo. A gente tem que ter um tempinho, um, dois jogos aí para dar essa sequência. Só que como o campeonato é diferente, eu vou te falar. Um, dois, três jogos aí pode ser que você esteja fora do campeonato também. Então, quando você estiver entrosado, pode ser que você esteja fora do Paranaense. Porque perdeu três partidos aí, você tem que recuperar as outras três e torcer às vezes por resultados. Mas a gente, como eu falei, a gente está focado. Sabemos desse compromisso. E vamos brigar até o final, lutar até o final aí para a gente classificar a nossa equipe. A equipe segue se preparando. O primeiro jogo do campeonato está previsto para o dia 26 de agosto. Contra o Cascavel, jogando aqui em Chupinzinho. No dia 29, a gente vai a Ampere. E no dia 1º, a gente recebe o Pato. Então, são seis dias que a gente definiu como seis principais dias do ano para nós. É onde a gente pode encaminhar uma classificação. Agora, sabendo quando vai iniciar o campeonato e tudo mais, o foco é totalmente para a estreia contra o Cascavel. Porque sabemos que é muito difícil, uma equipe joga diferente. Mas a gente está preparado aí para fazer um grande jogo. E quem sabe a gente sair com a vitória.